Música Música Mas era bom para espreitar outros maridos Me arde o olho Me arde o ouvido Me arde o olho Fumaça que vem nesse trem pitido Me arde o olho Me arde o olho Me arde o ouvido Me arde o ouvido Você vai pitando, o mundo vai ficando É mais poluído Um vento esperto aos animar Diz que é irracional Mas rapidamente Seja de um mar de pintar Veja o que já sucedeu Com o combate João Fica-tanto Que morreu mardo por mão Com muito dó A lágrima é já, no velório um desaforo De tanto o povo que sai nem me manhã achou Liar de ovo, Liar de ovo, Liar de ouvido, Liar de ouvido Liar de ovo, E a fumaça que vem desse trem pedido, trem pedido Liar de ovo, Liar de ovo, Liar de ouvido, Liar de ouvido Você vai pintando, vai pintando bem mais poluído Poluído, pode dar asma e bronquite, bolo sem de cor de canela O zóio, o júri de frio e o chá sua amuela No seu peito, que de nós tudo pare agora Escolha de bem, quando um pouquinho põe a língua de fora Nós não temos diferente, todos morrem, pois Deus tem um pois Só que eu sei que vai indo na frente, nós vamos expor Liar de ovo, Liar de ouvido, Liar de ovo, E a fumaça que vem desse trem pedido, trem pedido Liar de ovo, Liar de ovo, Liar de ovo, Liar de ouvido Você vai pintando, vai pintando bem mais poluído Liar de ovo, Liar de ovo, Liar de ovo, Liar de ouvido Liar de ovo, Liar de ovo, E a fumaça que vem desse trem pedido, trem pedido Liar de ovo, Liar de ovo, Liar de ovo, Liar de ouvido Você vai pintando, vai pintando bem mais poluído Liar de ovo, Liar de ovo, Liar de ovo, Liar de ovo